Bora pro próximo Trouxe tempo a perder E... Pra onde vai ser? Vem a carga Você é o cavalo, você vem até mim Mas que cavalo mais indisciplinado Ha, que é um cavalo blindado? Bem, vamos nessa Aro, corre Aro, Aro Corra Aro Ok, eu vou passar aqui na pontezinha Olha a pontezinha Bora cavaleio, bora E... Pra onde? Pra cá Ah, droga, câmera, volta Vamos, vamos, vamos Logo 7 Vamos, Aro, sem medo Vamos dar uma olhadinha mais ou menos como Qual é a cara... Você vê que não adianta que o mapa Ele sai aberto depois que você matou o coloço, né? Mas tudo bem Opa, ali tem mais um templo Vamos lá rezar no templo Vamos E aí B это E aí E aí Oi 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 por aqui e tenho e tem por trás da montanha eu acho que eu vou por aqui explorar este caminho estranho vem arrow meu bom e velho companheiro arrow v ai vou ai e e e e e e e e e Parece um ótimo lugar para entrar Um lugar saudável, um lugar não muito perigoso, olha que beleza Ah, você está me tirando que eu acabo indo para o lado errado Foi um lugar legal, achei que está indo para o lado certo O que é que está indo para o lado certo? O que é que está indo? O que é que está indo para o lado certo? Vou pegar um solzinho aqui e... O que é que está indo para o lado certo? O que é que está indo para o lado certo? O que é que está indo para o lado certo? O que é que está indo para o lado certo? O que é que está indo para o lado certo? É melhor do que com você, meu querido Vamos lá. Ah, de novo vou dentro da montanha. Tem que achar a entrada. Hoje é muito fácil, né? Que nem eu fiz agora há pouco. Fui lá, dei uma xeretadinha. E encontrei na própria internet. Aonde eu entrava. Antigamente você não conseguia. Dependia de uma revista. Fiquei lá na banca de jornal. Comprar a revista. E falasse do game. Daí sim você conseguir. Fazer alguma coisa. E aí? Cadê? Aqui é um precipício. Tá, fala sério. Achei um precipício. E não achei a entrada. Vai, querido. Vamos. Vamos. E aí Vejamos os geysers Aqui Aeeeeee Achei que eu não ia achar nunca Se fosse um pokémon né Olha que legal Bora Meu deus Arrow Tá falando certo Aaaaaah O que temos aqui O que definitivamente não é o O que temos aqui É o deus落ante O que é um O que é um Eu lembro bem antigamente que eu tinha que dar um... Ai, caramba! Tiro no olho dele... Ah... Será que a situação é outra? Ainda não, você está com o poder da Terra. Ah, eu sei que o poder da Terra abalará. Eu sou o poder da Terra. Eu sou o poder da Terra. Eu sou o poder da Terra. Isso aqui não vem para baixo do Geyser. Morri? Morri. Droga! Morri. Roda, rápido! Vamos lá. 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 No, 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 no. Vamos lá. Vamos lá. Peguei. Vamos lá. 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 Vamos lá.